Tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelos meus cremes com vocês. Vocês venceram a enquete lá no Instagram e hoje eu estou aqui pra fazer juntamente com vocês, atendendo pedidos de vocês como sempre. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, não se esqueça de dar o like, deixe o seu comentário se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo. Me segue lá no Instagram se você quiser fazer pedidos de vídeos novos também, que eu sempre tô fazendo enquete lá. E é isso, gente. Vamos começar, gente. Bom, eu vou começar pelo Canechon, que é um creme que me surpreendeu bastante. Eu tenho usado bastante tempo e ele é um creme que deixa o meu cabelo hidratado, sabe? Não deixa o cabelo pesado. É um creme muito cheiroso, de consistência leve, que eu estou apaixonada. Olha, ele já tá no finalzinho. É um creme cheiroso, muito bom, deixa o meu cabelo brilhoso, sabe? Ele não é um creme que faz aquele efeito que um creme profissional faria, entendeu? Eu que tenho a tecnologia profixa, igual da Salon Line. Mas é um creme muito bom. Agora, o próximo é esse creme Hidra. É da Salon Line. Bom, gente, ele promete hidratação profunda pra cabelos ressecados, crespos, alisados e relaxados. Ele tem muita vitamina, deixa o meu cabelo super leve. A primeira vez que eu usei ele, eu achei que ficou muito ruim. Quase não defini o meu cabelo. Mas depois, na segunda aplicação, eu achei que ele fez uma grande diferença, sabe? Deixou mais o meu cabelo cheio, volumoso. E por incrível que pareça, ele começou a definir. Eu não sei se eu passei ele da forma certa, da forma errada. Não sei se eu passei muita água na primeira vez e depois eu não passei quase nada, sabe? Porque isso também influencia demais. Mas eu gostei dele. Depois da primeira aplicação, eu comecei a gostar dele. Então eu comprei ele de novo. Essa máscara da Dabelle, gente. Como vocês podem ver, essa máscara de coco aqui, eu ainda não usei muito ela, sabe? Eu usei algumas vezes, mas não cheguei a usar tudo. Ainda ela tá aqui no comecinho. Dá pra... A parte da parte de hidratação, realmente, do cronograma capilar. Eu indico, se você for fazer um cronograma capilar, pra hidratação, compre esses cremes da Dabelle, porque eles são maravilhosos. A máscara da Dabelle, ela tem um efeito mousse, porque quando eu passei no cabelo, me surpreendi. Ela é muito cheirosa e hidratante. A consistência dela não é tão dura, mas também não é tão mole, sabe? Você vê que ela é consistente. E eu usaria de novo. Eu compraria, entendeu? Esse creme aqui, da Salon Line, que está no finalzinho. Eu tenho misturado ele pra fazer a minha revitalização. Misturei um pouquinho de água, né? Nesse boi rifador, junto com esse creme aqui da Salon Line. Vale a pena, porque ele também tem o bico dosador, né? Caso você não queira usar um ruso, sabe? Assim você consegue colocar na medida certa pra passar no seu cabelo. A opção vale muito a pena. Compre. E agora eu vou pra esse creme aqui da Dabelle, Cachos da Onda. Ele é um creme de babosa, é um creme mais durinho, tem mais uma consistência de condicionador. A definição, ele tem gel de babosa e óleo de oliva. Esse óleo de oliva, ele é muito bom pro cabelo, porque é um óleo que serve pra você fazer uma equitação. Então ele trabalha bem dentro dos fios do seu cabelo. Assim como também tem uma máscara aqui da Salon Line, que eu vou falar pra vocês já já. E esse daqui é pra cabelos cacheados a crespos. Ele modela ativos cachos, uma definição poderosa. Como eu te falei, ele é maravilhoso. Eu testei, eu vou comprar de novo. E eu vou comprar outros cremes também da Dabelle pra testar com vocês. Porque eu sei que também tem uma linha só de cremes pra cabelo cacheados. Dabelle Hair Love, alguma coisa assim. Bom, agora eu vou pra essa máscara aqui da Salon Line, da linha Tô de Cacho. Ele tem tecnologia Profix. Eu usei ontem pra fazer uma uma equitação capilar. Eu deixei a noite toda, né? Só tirei hoje de manhã. E olha o aspecto do meu cabelo. Gente, uma equitação é incrível. Porque quando você faz, ajuda a eliminar a porosidade do seu cabelo. E quando você usa também produtos bons, ajuda demais. E essa máscara aqui é maravilhosa. O cheiro dela, gente, é surreal de bom. É muito bom, gente. Dá vontade de comer. Olha só, a consistência dela não é tão mole, mas também não é tão grossa, né? Porque se você ver, ela tá descendo aqui. Enfim, o cheiro dela é maravilhoso. Se você for usar ela como máscara pro seu cabelo, você pode deixar uns 5, 10 minutos, entendeu? Porque já faz um efeito maravilhoso. Agora, se você for fazer uma equitação, eu aconselho deixar de um dia pro outro. Porque o resultado é incrível, gente. Meu cabelo, ele tá muito lindo mesmo, entendeu? E o cheiro do meu cabelo tá maravilhoso. O próximo creme é esse daqui da escala de manga, gente. Esse creme aqui é maravilhoso. Eu comprei ele, mas eu ainda não usei, entendeu? Mas eu já tinha usado ele várias vezes. Por isso que eu comprei novamente. O cheiro dele é maravilhoso. Parece que arrancaram a manga e jogaram aqui dentro do pote. Porque o cheiro é muito bom. Muito real mesmo, sabe? Tem um cheirinho mais ácido, sabe? Assim, da manga. E eu achei gostoso demais. É um creme bom pra você usar. Gosto muito da essência que a escala coloca nos produtos dela, né? Porque o cheiro é idêntico à fruta, né? Maravilhoso. E eu não usaria pra hidratar meu cabelo, né? Mas eu usaria pra finalizar. Que foi o objetivo a ser comprado esse creme. Bom, gente. Agora nós vamos pro próximo creme, que é esse daqui da Grifos. Não menos importante, mas ele é maravilhoso. Estou usando ele agora como finalizador. Ele é maravilhoso. Eu comprei ele e eu achei que ele não ia ficar bom no meu cabelo. Mas algo estava me chamando a atenção. Ele tem, ó... Me convenceu pelo marketing, né? Na embalagem. Me chamou muita atenção. É um creme totalmente vegano e liberado. A marca da Grifos sempre faz produtos assim. E tem definição duradoura. É um ativador de cachos. Tem efeito condicionante pra todo tipo de cabelo. Tendo cacheado, ondulado, crespo. É maravilhoso. E a composição dele também é incrível. É um creme leve. Tem um jeito de condicionador, sabe? E é incrível, gente. Ele é incrível. É isso. Gente, quando a gente quer o nosso cabelo bonito, a gente tem que investir em cremes bons. E esse daqui da Grifos vale muito a pena. Se eu não me engano, ele foi R$22, alguma coisa assim. Mas, pô, por um litro... Eu pago. Eu pago. E é isso, gente. Agora, eu vou pro próximo creme, que é esse ativador de cachos da Salon Line. Eu tenho usado ele também algumas vezes pra usar no Day After. Eu não gostei dele, vou ser sincera, pra finalizar meu cabelo. Eu usei uma vez e ele ficou bom, mas eu usei na segunda e eu não gostei. Então, só tô deixando pra Day After, né? Caso eu faça alguns penteados, uso pra fazer também o Baby Hair, porque ele é um creme também consistente. E ele tem um cheiro maravilhoso de cor cultural. Definição prolongada, fixação intensa e brilho liberado. Tem proteção contra os raios ultravioletas. 300ml, gente. De curvaturas 3A, B, C até 4A, B, C. Então, você que é crespa, também pode usar esse creme aqui. É mais bom, mas não tão maravilhoso, né? Porque se não, eu diria pra vocês, porque eu sou sincera. Bom, mas ele permite você ter 72 horas de cachos definidos. Pra você que gosta, né? E o seu cabelo não seja igual o meu. E a sua experiência seja diferente. Compre e use, porque vale a pena. É muito cheiroso, muito bom. Agora eu vou falar sobre esse olhinho aqui da Natur Hair, que conquistou meu coração. É um óleo de coco, reparador de pontas, anti-ressecamento. Que, tipo, eu passo ele sempre depois da minha finalização do meu cabelo. Até pra tirar o durinho dos cachos, né? Eu uso. E ele é muito bom. O cheiro dele também é bom demais. Ele rende bastante. 30ml, parece que é pouco, gente. Mas dura bastante, entendeu? Comigo dura umas duas semanas, entendeu? Não é o mês, né, gente? Vocês queriam ver um mês? Duas semanas. Durou bastante, né? Porque geralmente os olhos comigo duram o quê? Uma semana só, entendeu? Porque meu cabelo é um ladrão de olhos. Quanto mais você coloca, mais ele suga. E é isso. É sofredor, acacheada. Mas, enfim, esse olhinho aqui é bom. Eu usaria de novo e compraria de novo. Acho que eu comprei ele por R$7,00, assim. Bom, agora o próximo óleo é esse daqui. Da Super Poderosa. Eu uso o shampoo e condicionador deles. E é muito baratinho. Você vai na farmácia e compra por R$7,00, R$8,00. O shampoo e condicionador. Então, tipo, é muito bom. O shampoo e condicionador deles são ótimos. Está perolado o shampoo. É gostoso de usar, entendeu? Mas o que me conquistou mesmo foi esse óleo aqui. Ele não é um óleo pra você passar no cabelo depois de você finalizar. Eu passo algumas vezes, mas eu passo bem pouquinho, entendeu? Porque senão pesa o cabelo e a finalização. E você não sente aquele balançar, sabe? Você sente um peso no cabelo. Mas ele é bom pra você usar também, pra você potencializar a sua nutrição, sua hidratação, o seu cronograma capilar. Use e abuse desse creme aqui. É bom. Mas eu não recomendo pra você usar na sua finalização. Porque pode deixar o seu cabelo com aspecto pesado. E eu não gosto. Talvez você também não goste. Bom, agora o próximo e último. Porque, sério, tem muito creme aqui. Eu não vou conseguir mostrar tudo pra vocês, mas eu posso fazer uma parte 2 se vocês quiserem, né? Porque provavelmente depois eu vou ter comprado outros cremes também. Bom, o próximo e último. Não sei qual que eu vou mostrar pra vocês. Acho que eu vou mostrar esse creme aqui da Dabelle. Que eu já mostrei lá no meu Instagram. Mas caso você não tenha visto, é uma máscara de nutrição. R$17,99. Mesma coisa que esse daqui da Dabelle também. Só que esse daqui é pra hidratação. Esse daqui é pra nutrição. E o cheiro é maravilhoso também. A consistência dele é bem durinha. A máscara é cheirosa demais, cara. É pra cabelos ressecados, sem brilho. Repõe os olhos do seu cabelo em nutrientes. Super nutrição sem pesar o cabelo. E sério, é verdade. Cumpri o que promete. E eu usaria de novo. Ele tem 800 gramas. Quase 1 quilo, né, gente? Mas você olhando assim, você vê que rende bastante. Ele é cheio de blends, sabe? De olhos. Tipo, argã, abacate, macadamia, girassol, linhaça. Uma combinação perfeita pra vocês, entendeu? E é rico em vitamina E. Ele nutre o cabelo de verdade. E ao invés de você ficar usando comida no cabelo. Aqueles coisas que você tem em casa. Cara, investe nessa máscara. Porque o tempo e o dinheiro que você usa em outras coisas bestas. Você poderia comprar uma máscara pro seu cabelo. Então compre e use. Porque vale muito a pena. E é isso, gente. Estamos terminando agora o tour pelos meus cremes. Por aqui. Cabelo, ó. Tá uma maravilha. Graças a Deus. E olha, gente. É isso. Fiquem com Deus. Um beijão. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixar o like pra mim, beleza? Seu comentário é importante. Compartilhe o vídeo com outras pessoas. E é isso, gente. Um beijão pra todos vocês. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.